Fala minha tropa, seja todo muito bem-vindo aqui no canal aqui do Fazendeiro Tropa Seguinte, hoje é o dia tropa, vamos tá pegando aí a serra do Rio do Rastro Tropa, isso mesmo, destino aí a Lauro Miller Tropa Uma da serra mais perigosa que tem aqui pra não ir rodar de caminhão Seguinte, você que tá chegando por aqui agora, se você é novo por aqui Você já faz o seguinte, já ativa as notificações do canal tropa Já se inscreve, já se inscreve aí no canal e se você curtiu o vídeo, deixa aquele likezão E ó, assista o vídeo completo, ó, para o Ivecão, hein Já é os inscritos, se liga Já vamos tá soltando o freio de mão, já vamos tá saindo Que nós tá por volta aí das 3h32 aí da manhã Da madrugada, né tropa? Que manhã? Da madrugada, rapaz E vamos tá indo aí, destino aí a serra já Tropa, o negócio é louco, hein Ó, vou jogar bem aqui pro canto pra não pegar no Ivecão, hein Será que não é motorista não, hein Você tá doido, ó, os inscritos aí, hein Tá doido, motorista E ó, nós tá saindo aqui de... Bom Jardim da Serra, PRF aqui, ó Quando eu vi a área daqui, tá bem pequena até Mas, aquela pressão, hein Olha só Você tá doido, hein, já tem um busão aqui, ó Você aí que é de Bom Jardim da Serra Ele salve já, hein Tá doido, motorista Aumentar esse farol, hein Tropa, é o seguinte Meta aí de 100 inscritos aqui no canal, tropa Então tá essa meta aí Continuindo com vocês Lembrando, assista o vídeo já completo Se vocês curtirem, tropa Compartilha com todos os seus amigos que curtem caminhão Então bate logo essa meta E... Pelo jeito, uma tropa É uma tropa, né Tá doido Amanhecendo vai ficando mais top Rapaz do céu Prefiro descer na Serra lá de dia, tropa É bem melhor Nós pegarmos uma jogada O dia amanhecendo E nós começamos a descer Deu melhor, viu A Serra lá é muito perigosa, tropa Tá doido, hein Você tá doido Rapaz Eu vou tá mostrando Quando nós chegarmos lá no início da Serra, tropa Eu vou tá mostrando pra vocês Vamos acelerar, viu Eu vou tá mostrando pra vocês, minha tropa Com quanto por cento da carga nós tá Durante aí a viajada Ó Tá doido O motor tá no talo, hein Tá doido Tropa Durante aí a viajada São aí o que? São Contado 4 dias de viagem 5 vai ser com esse E tropa Nós teve aí um dano aí na carga Mas Aquele jeito, né Aquele jeito Então Nós Vai Tá mostrando pra vocês, tropa Quando nós começar a Serra Eu vou tá mostrando pra vocês Bem antes de começar a Serra Quanto por cento da carga nós tá Pra quando nós descer ele lá embaixo Vou mostrar pra vocês Com quanto mais chegou, né Será que aí teve muito dano, tropa? Tá doido, hein Você tá doido, né Serrazinha aqui do Rio do Rastro Vai mandar a Serra mais gruta Que tem por aqui Pra você descer Se bater Você tem que ser bom, hein Se você for ruim Não dá muito certo, não Mas Por isso que eu vou mostrar pra vocês Aí os por cento da carga Pra vocês verem E tropa Vai ter carro Vai ter ônibus E se possível Até caminhão Subindo E descendo essa Serra Tá doido Negócio é ser bruto, hein E tropa Ó, já começa aqui, viu Já começa aqui o início Pegar a Serra lá na frente É Nós temos problema aí, tropa As curvas lá É muito apertada Ter lugar Se cair não Não tem como Sair E Se cair, né Tropa Não tem esses freios todos, não O freio motor vai ajudar muito É O freio também Que é pouco Mas vai ajudar E Descer devagar, tropa Se descer pisado Desce direto Não para mais não, hein Ó só O que 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 acontece Só vou ligar esse freio motor Lá embaixo, tropa É isso aí Vai descendo uma serrazinha Bem de boa Ah Esqueci de mostrar pra vocês Aqui, ó 76% da carga, tropa 76% da carga Então O que que vocês acham? Será que nós chegamos lá Com esse 76% da carga? Tropa Nós desce com o bitrem Também Eu vou voltar fazendo Uma viagem aí Uma viagem aí Diferenciada É Nós vai vir com o bitrem, tropa Então Vocês vão curtir muito, hein É esse carro parando, hein Esse carro parando, tropa Aí não, hein Não pode parar, não Parar numa serra dessa Tá doido Fica se bora, hein Tá doido, ó Deixa eu baixar o farol Comitindo 40% Começamos, viu, tropa Começamos a serra do Rio do Rato Bruta Vai só, tropa Aí já começa com uma corvazinha dessa De leve Prêm motor Será que segura? Ixi Tá estralando tudo Tá doido, motorista Que corvo, hein Vou jogar no talo, hein Me liga Tá doido Olha lá embaixo Tá doido, motorista Ainda bem que esse carro Pegou pra cá, viu Você tá doido Acredita, tropa Que nós vai descer bem de boa Essa serra, viu Bem de boa Você tá doido, motorista Liga o freio motor, hein Estamos aguentando Olha essa curva Será que você consegue passar Com o bitrem aqui? Já vamos comentando, hein, tropa O negócio aqui é bruto demais, hein Parece brincadeira, mas não é Você tá doido, motorista Esse negócio aqui é bruto demais, hein Olha só essa altura, tropa É alta, hein Serrazinha alta demais Olha lá embaixo, ó Tá vendo? A serra acaba lá, hein Então até lá Segura Até lá, naquele jeito, tropa Tem que ter muito cuidado, hein Você tá doido, motorista Serrazinha bruto demais, hein Lembrando Vamos abrir bem Essas curvas, ok Tá doido, hein O negócio aqui é louco demais, hein Tá doido, motorista Pelo motor Seu motor já vai ligado Vai ganhar a curva bem aberta, tropa O que é isso? Chora Você tá doido, motorista Olha só isso Tem que ser muito tal, hein A minha não tá se balançando, tropa Vai, eu vou descer que eu escolhi o motor ligado, tropa Tropa do céu Serra doido, hein Bruta demais, tropa Essa serra aqui, pra descer Muito bruta, tropa A serra Mas tá um pouco meio cancelada, tropa Pra descer essa serra Onde o carro parou, tropa? Ai, aguenta Olha só Aí quebra, né Aí quebra, motorista Como é que nós desce, hein Que esse carro garra daqui agora Tem que ser bom, hein Tem que ser bom, tropa Você tá doido, hein Complicado, tropa Descer o céu Complicado, hein Vai ressair, né Deixa eu bora Feliz jeito, hein Será que é alto? Doido, motorista É alto demais, hein Olha só Tem umas árvores coloridas aqui, né Tá doido, hein Chama Bota aí das 8 da manhã, né Aí a gente acelera com estilo, hein Seu jeito aqui é atombamentos Eita Bora Isso aí, minha tropa Vamos pra assinar a serra bem de boa mesmo, hein Cê tá doido, motorista Meu motor tá no talo, hein, tropa Vai vendo, hein Serrazinha bruta aqui do Rio do Rastro, viu Cê tá doido Vamos ligar, hein Tá bem de boa, tropa Vamos bem devagar também, né Estamos quase descendo aí a serra completa Mas Dá aquela segurada, hein Dá aquela segurada Tem que fazer a curva bem aberta Pra não pegar, né, minha tropa Se não dá ruim, hein Aguenta, motorista Vai falar lá no canto, hein Boa Passa de boa, tropa Lembrando, minha tropa Começou uma chuva aí Então A pista deve estar lisa, tropa Então nós estamos descendo aqui Com muito cuidado aqui pra Não Caminhão não sair deslisando, né, tropa A pista lisa Cê tá doido, motorista Vamos ligar Tá de boa, hein Travou a câmera Os travos Agora eu tinha travado, tropa É só Vou abrir bem a curva pra cá Essa curva é bem aberta, tropa Se não, não faz não, hein Tá doido, motorista Isso aí, minha tropa Finalizando aí Descendo aí a serra do Rio do Rastro Bom Nós tivemos um danozinho, tropa Mas Faz parte, né Tivemos uns problemazinhos ali na serra Mas Nada demais, tropa Então Nós desceu aí a serra de 71% aí Da carga, né Como eu disse Nós tivemos uns danozinhos aí de leve Mas Aquele jeito Em breve Quando nós voltar pra cá, tropa Quer dizer Nós vai subir essa serra Então Vou filmar subindo a serra também Pra você Ver Ver como é que é, hein, tropa Então Rapaz Pra descer essa serra aí Com uma carreta É complicado, viu, tropa E pra subir Com de trem Já pensou? Já pensou, tropa Como seria Descer serra do Rio do Rastro Subir serra do Rio do Rastro Com de trem Vocês acham? Como seria, hein? Tá doido, motorista O negócio é bruto, hein? Em breve vamos estar subindo Ixi Vocês viram isso? Aquele carro passou no zig-zag, tropa O cara passou no drift Será que a pista tá lisa? Vocês viram Vamos desligar esse parabrisa Desligar esse parabrisa aqui Tá boa a chuva, né? A imagem Pô, até dá 10h46 Decima a serra do Rio do Rastro A A famosa serra perigosa do Rio do Rastro E aí, viu? Tá doido, motorista É muito perigosa aquela serra Como eu disse, tropa É Todo cuidado Toda atenção, né? Quando você for descer ali uma serra O negócio é perigoso, viu? Tá doido, hein? Com a carreta é perigoso Com de trem, tropa Rodou o trem, já pensou? O negócio é bruto demais, hein? Todo cuidado é pouco, hein? Pre-motor no talo Começa a chover A pista escorregando, tropa E o negócio é bruto, hein? Mas isso aí Vem de boa Estamos chegando aqui agora Em Lauro e Miller, tropa Na cidade de Lauro e Miller, tropa Isso mesmo, hein? De breve quando tiver abrindo As rotas pro lado de lá Nós vai, hein? Tá doido, motores É isso aí, tropa Aqui em Lauro e Miller Tem posto de combustível, viu? Ainda bem que tem, né? Porque, rapaz Olha o combustível Nós tá Nós tá ali com metade, tropa Quer dizer, metade não Um pouco Abaixo do meio tem combustível Na linhada boa agora aqui, hein? Tá doido, hein? Agora vai, hein, tropa Agora vai, hein? Será que a fazenda dele não vai dar conta de fazer essa manobra? Que é isso, hein? Olha o disco Que é isso, hein? Vai vendo Tá doido, motores Que manobra complicada Foi essa, hein? Quer dizer, o local aqui é um pouco apertado Mas Faz de boa, hein? Tropa do céu Olha só Estacionamos ali Nós teve aí um pouco de dano aí na carga E vamos ver aí como que ficou tudo Bora lá Tropa Tivemos aí 28% de dano na carga Tivemos aí também 1.086 de XP Quer dizer, dano no XP O valor da carga completa, tropa Foi aí 37.825,64 centavos 3.782 de XP Tivemos esses danos aí Estacionamento correto Nós ganhou 50 de XP O valor total da viajada Deu 26.925,12 centavos Tropa 2.746 de XP É isso, meu, tropa A viajada de hoje foi essa Nós estamos descansando por aqui E se você curtiu essa viajada, tropa Não esquece de deixar aquele like Que fortalece demais Compartilhar com todos os seus amigos Estamos rumo aqui Os 100 inscritos aqui no canal Conto muito para todos vocês E Se você não está inscrito ainda no canal Já se inscreva, tropa Porque aqui vai ter muito vídeo Top de caminhão E ó Ative as notificações Para receber todos os vídeos Assim que nós postar Todos os dias Às 7 da manhã Tem vídeo novo aqui no canal Conto muito com todos vocês Eu sou o Kaique Fazenda diretamente aqui Do meu canal Do YouTube Deixe seu comentário Eu vou ficando por aqui Até a próxima viajada Valeu É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau